O Pato Basquete já fez 28 jogos, contabiliza 11 vitórias, 17 derrotas, está com 39 pontos. Pato e Bauru entram em quadra hoje, às 20h, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, São Paulo, em confronto pela fase de classificação do NBB. Mateu Bolívar lembra muito bem, no último encontro envolvendo as duas equipes, realizado em 18 de dezembro, Pato venceu, mas o último jogo em casa, Pato perdeu e precisa vencer o jogo de hoje. O jogo é muito importante para a gente, porque tem que voltar aos triunfos. A gente perdeu o último jogo aqui em casa e tem que voltar. Vai ser uma briga muito grande com eles, a gente aqui ganhou muito bem sobre eles e eu acho que vai ser um jogo que eles vão sair muito fortes com nós. Mas é muito importante a nossa vitória.